Rapaziada, Crisso Fernara, deixa registrado mais um vídeo, hoje ficava aqui a afinação tradicional E esse vídeo é especial ao dia internacional da mulher, não poderia deixar passar em branco E especial aí, essa música vai pra minha esposa Natália Fortunato, pra minha irmã Carla Souza e pra minha mamãe Clotilde Um beijo no coração de vocês O nome do samba, A Mulher, de Sérgio Madureira e Cleverson Luiz O tom é Ré menor, vamos que vamos A Mulher, de Sérgio Madureira e Cleverson Luiz 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 Amor é sem você, impossível viver Tirei até o meu pé, me sobe o cabelo Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar E se dá um sorriso, é capaz de parar Tirei até o meu pé, me sobe o cabelo Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar E se dá um sorriso, é capaz de parar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar E se dá um sorriso, é capaz de parar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar E se dá um sorriso, é capaz de parar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar Não passei na leite, a lixeira do fogo no ar